As três principais dicas que eu dou para quem está começando, se der medo, vai com medo mesmo, não deixa isso te parar, ok? Olá, meu nome é Larissa, eu tenho 25 anos, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória com o empreendedorismo que já se faz presente na minha vida há sete anos. Começou de uma maneira assim, eu usei o meu dom, porque na época eu estava desempregada, fazia faculdade, eu precisava de algo que me ajudasse a custear os meus estudos, então foi aí que eu usei o meu dom, eu gostava muito de fazer doces e assim nasceu a Cacau de Minas, minha empresa, que eu comecei a vender trufas nos corredores da faculdade durante os intervalos para poder levantar toda essa renda extra. E aí foram sete anos, o que começou sendo só uma produção de trufas, aumentei o leque de produtos para ovos de páscoa, chup-chup gourmet, empadinhas doces, então não ficou só nisso, foram sete anos com toda essa trajetória. Consegui me formar e a Cacau de Minas se fez presente na minha vida, mantendo aí todo esse paralelo com estudos e empreendedorismo. E desde então o empreendedorismo sempre teve muito vivo em mim, porque ele me ajudou, né, numa das melhores fases, nas maiores fases da minha vida, e eu sempre tive isso muito forte comigo, é algo que eu gosto de fazer. E com toda essa bagagem, já com sete anos com a Cacau de Minas, eu também me reinventei como maquiadora, me dei uma nova possibilidade. Sempre tive essa facilidade de recomeçar, de construir muito fácil. Então o empreendedorismo sempre teve muito presente em mim, né, eu me reconstruí com a Cacau de Minas, fui empreendedora também através no ramo de maquiagem, cosméticos, e agora no final do ano eu me redescobri como empresária e empreendedora digital. Eu já estava atuando aí com toda essa bagagem, com sete anos no meio físico, o digital foi algo muito novo pra mim. O empreendedorismo, ele cresceu muito na pandemia, principalmente o digital, porque mulheres se descobriram através desse mercado que podem sim trabalhar ao lado dos seus filhos, ter uma renda extra e principalmente conseguir uma liberdade financeira, trabalhando da melhor forma e estrategicamente dentro das suas caras. A pandemia veio com um propósito maior pra mostrar pra nós, né, de todo o valor à vida, né, de todo esse conceito, mas que também trouxe essa possibilidade de se reinventar. E isso é muito bom porque mulheres, né, pessoas conquistando sua independência financeira, podendo trabalhar ao lado dos filhos e ter toda essa diversidade de escolha, né, através de algo que antes pra gente era usado como só entretenimento. Empreender, ele vai muito além do que a gente vê, na verdade, superficial, né, porque é uma conexão com o interno, é usar mesmo o que a gente gosta de fazer, o que a gente sabe fazer de melhor, e aprimorar isso através mais com estratégias que possam alavancar cada vez mais nosso negócio no mercado. As três principais dicas que eu dou pra quem tá começando, se der medo, vai com medo mesmo, não deixa isso te parar, ok? Segunda, tenha um propósito bem estruturado, bem definido, porque nos dias quando tudo não estiver indo bem, quando você ainda estiver construindo o posicionamento da sua marca, o seu propósito vai ser o seu principal motivo pra você não desistir nesses dias, ok? Ninguém começa grande, nenhum médico começa já sabendo medicina, nascer formado em medicina, nenhum advogado também começa já ali nos processos, fazendo tudo com excelência. Então, apenas comece, viva cada processo, é muito gostoso todo esse processo do atender. Há um tempo atrás a gente não sabia aquilo, e agora isso é tudo muito claro pra gente, a gente já tem a possibilidade de poder ensinar. Então, viva cada passo intensamente. Críticas vão ter sim, mas isso não paga as nossas contas. Então, apenas comece, não deixa o mesmo te parar, ele tem que ser um combustível pra você seguir. Terceiro, tenha um fluxo de caixa bem estruturado, não é porque nós somos. Senhor da própria vida, adoramos o próprio negócio, que, ah, eu vou gastar todo o meu capital. Não, você já vai falir sua empresa antes mesmo dela começar a te dar lucro. Então, tenha tudo isso muito bem definido, porque aí já é sucesso garantido. Convido vocês a seguirem o meu perfil aqui no Insta pra acompanhar um pouco mais pertinho essa experiência comigo.